Fui triplicar o saldo da minha tia Amarrox Fui triplicar o saldo da minha tia Amarrox Fui triplicar o saldo da minha tia Fui triplicar o saldo da minha tia Fui triplicar o saldo da minha tia Amarrox É o senhor! Assim? Menos! Shhh! Sirigaitai o piai Sirigaitai o piai Sirigaitai Triplicar é que está a dar Adira já através do 2-020 e triplica o saldo do seu telemóvel Tia Mien Até já!